Corrida à Pijama O Pija-Robot tem razão, estamos atrasados. Temos de ir até ao canal. Para o Pija Explorador. Sinto-se apetados. Podes arrancar, Pija-Robot. Pija-Robot, não vou ter que escondezir mais de pressa. Eu estava a brincar. Cat Boy, podes dizer ao teu amigo para se despachar. Muito obrigado, Pija-Robot. Conseguimos. Ainda não. Vamos. Mesmo na hora. A corrida noturna em rovers dos Pijamas que se vai começar... Agora! Meu Pija-Robot é mais potente do que os vossos! Certeza? Adeusinho! Até à vista! Pijamasques. Novos episódios. Segunda à sexta-feira, no Disney Junior. Carregue no ecrã para mais vídeos e sintoniza o Disney Junior para ver-vos as tuas séries preferidas. É... 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 O que é esse vídeo principalmente? É... É... É...